Nós estamos recebendo aqui a Lua de Luz, olha, nome de artista, né? Ela já se encontra aqui no nosso estúdio, tá bom? Olha ela aí, toda simpática, maravilhosa. Porque hoje, gente, ela é atriz e hoje é o dia universal do teatro e você vai saber a importância dessa arte, principalmente para nós mulheres, né? Muitas mulheres e aqui dentro do nosso estado não é diferente, tá, gente? Aqui dentro da nossa capital nós temos várias atrizes. Eu acho que se tiver que fazer um filme, uma novela, nós temos muitas atrizes aqui, não temos? É verdade. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Valuz, obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Hoje a gente fala do teatro, mas falar do teatro é uma representação positiva todos os dias. Eu queria que você me falasse como é, de repente, ser mulher e fazer parte do teatro. O que significa esse mundo para você? Você é atriz já há quanto tempo? Então, artista, né, eu acho que eu sou desde que eu nasci, desde uns dois anos de idade que eu faço arte por aí. Mas tem aí uns oito anos, eu sou nova, né, só tenho 21 anos, mas tem uns oito anos que eu estou na área fazendo cursos, me profissionalizando e estou aí. Muito bom. Inclusive você já participou de momentos especiais. Inclusive a gente tem um vídeo para mostrar, né? Temos um vídeo para mostrar dela, tá? Monólogo da Cecília, que ela fez. Podemos mostrar? Pode sim, claro. Olá, Cacilda. Faço minhas confissões. Como o Santo Agostinho. Sei que isso vai ser muito comum depois que passarem os ventos da peste e vierem os piores tempos. Quando for seca mesmo. Aí já vou estar morta. Tenho pouco tempo. Começo agora. Sem rede de segurança. Amém. Sou pega-fogo adulto. Sou hipócrita. Como é o costume. Mas a hipocrisia não resiste muito. E a minha relação com ela é violenta e desastrosa. Quando a máscara me cansa tiro e pratico absurdos. Vamos lá. Confissões de uma atriz alienada. Eu fui para o teatro para ganhar dinheiro para me manter. Não faço dele refúgio para as minhas dores. Eu empresto a minha experiência humana. E quanto maior for ela maior será a minha contribuição. Todas as minhas forças boas e más. Eu coloquei a serviço do teatro. Eu sou um instrumento da minha própria arte. Eu sou o meu próprio violino. Nossa, que forte, né? Fazer monólogo é muito difícil ou acaba sendo mais fácil para você? Olha, é muito difícil. Porque o teatro, eu acho que a gente trabalha em conjunto, né? Sim. E aí você está ali no palco sozinha. É assim um desafio. E aí, assim, nas câmeras é mais tranquilo, né? Só você e seu celular. Mas assim, no teatro, gente, é bem complicado. Nossa, eu imagino. E assim, você que já tem participado de alguns filmes, dentre eles aí, o filme Terra Querida, que a gente vai falar daqui a pouquinho, vamos mostrar. Gente, incrível. Que é incrível. Mas quando a gente fala da mulher no teatro, vocês estão sendo realmente valorizadas? Aí a gente chegou num ponto em que eu sempre esperei falar. E fique à vontade, que o programa aqui é leve, porém, de credibilidade, a gente deixa à vontade. Muito obrigada. Vamos assim, a gente sabe que o teatro, a arte em geral, é estigmatizado para as mulheres, né? Sim. Por exemplo, para as mulheres, para a gente entrar nesse meio e ser respeitada, demorou muito tempo e foi uma luta muito árdua. E o Piauí ainda, assim, é um estado meio retrógrado em relação a isso, né? Porque, por exemplo, eu tenho algumas coisas para contar da época que eu estava nas gravações dos filmes, né? Desse filme em específico. Eu estava no interior, eu fui para o interior gravar. E aí tinha algumas pessoas das redondezas, né? Que a gente viu um olhar diferenciado, sabe? Porque ainda tem aquele, aquela, como é que eu posso dizer? Aquele estigma em cima da mulher atriz. Será que ela é atriz mesmo? Ah, ela faz teatro, então não deve ser um pouco mais fácil. Deixa eu ir aqui para um ladinho ou pelo outro, sabe? Ainda tem isso. Não vê a profissional. Exatamente, sabe? A profissional, que você está ali sendo profissional. Você quer ser respeitada como profissional. Exatamente. Você não quer que a pessoa olhe para você e veja um lado que, particularmente, depende de cada pessoa. E aí você vê também que não são coisas que acontecem com homens, por exemplo. Porque tinha atores lá e eu não via esse tipo de assédio ou esse tipo de abordagem com os atores. Mas com as atrizes, sim. Então ainda existe esse estigma. Eu acho que a gente precisa quebrar isso, inclusive. Que mulheres precisam ser respeitadas, enquanto cantoras, como a gente tem um colega aqui também, né? Verdade, verdade. Atrizes, apresentadoras. A gente precisa ser respeitada. Como profissionais. E não só, né? A gente traz essa carga feminina, essa coisa. Mas nós somos profissionais, acima de tudo, no meio do trabalho, né? Então fica aí também um chamado de atenção para esse mundo. Porque a gente está vendo que o Piauí está crescendo muito. E a gente está também observando que estão buscando muito profissionais, como nunca buscaram, né? Nesse mundo do teatro, no mundo do cinema, dos próprios livros, questão de escritores e escritoras. Que as pessoas possam ver os nossos artistas, nossas cantoras. Não pelo que se vê, mas pelo que se tem para oferecer. Exatamente. Porque eu acho que o ver é diferente do que se tem para oferecer. Sim. Porque o que você tem para oferecer, geralmente vem de dentro. Não é o que vem de fora. Isso é uma beleza, uma capa. Nós somos muito mais do que isso. Exatamente. E você pode sentir isso se você conhecer, né? Ou aquela que diz, não, pare. Ou aquela que diz, continue, deixe que você me respeite. Exatamente. Né? E aí fica essa informação muito importante hoje no dia do teatro, né? Eu acho que hoje, nesse dia tão importante, chama atenção para que se respeite. Sim. Esteja onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo. Até porque o respeito começa daí. Sim. Né? E isso é muito bom quando você fala e quando você cobra. E eu acho interessante o que você falou aqui. Eu esperei esse momento e eu fico extremamente triste quando você fala assim. Por que eu fico triste, gente? Porque nós trabalhamos com televisão e com programa de entretenimento há muitos anos. E quando uma mulher abre a boca para dizer que eu esperei esse momento para falar, ao mesmo tempo fico feliz porque estou aqui. Te dando essa oportunidade de você falar. Eu acho muito chato quando você vive num mundo democracia, onde você não pode falar o que você sente, porque provavelmente alguém vai se incomodar. Então, eu costumo dizer que aqui a história é diferente. Ai, que bom, gente. Muito obrigada. A gente poder falar o que o povo realmente está clamando. E é respeito, tá, gente? Em todos os níveis possíveis se faz necessário. Vamos falar aqui do vídeo Teatro das Sombras. Que você fez também. Vamos mostrar? Vamos. Vamos lá? Tem? Lorena, tem? A menina sempre cantava a mesma música. Assim, ela achava que de tal maneira ele não esquecerá ela. O que a menina não sabia é que lá, em outra cidade, o rapaz se afastava e iria para um campo, olhar a lua e perguntar se a menina ainda lembrava dele. Se um dia, se ele voltasse, se ela ainda ia querer ele, se eles conseguiriam ficar juntos. E ele sempre também cantava a mesma música. Me queira bem, toma bem, meu amor. Um bel dia, a menina em seu mesmo ritual, se dirige até a árvore, olha a lua, canta a mesma canção. Nossa, que interessante, né? Muito bom. Tudo que ela queria era encontrar, provavelmente, alguém que pudesse... Sim, que pudesse corresponder ao que ela sentia. O que ela sentia. Nossa, você mexe com tudo, né? No mundo do teatro monólogo, teatro das sombras e mais do que isso, filmes também diferenciados, né? Na verdade, quem é artista, principalmente no nosso estado, a gente precisa fazer de tudo. Por exemplo, eu maqueio, eu canto, eu danço, eu sapateio, tudo, gente. A gente precisa fazer de tudo. Nossa, tu já pensou, já estou te vendo fora. Mostrando o Piauí como tem que ser visto e não escondendo o Piauí. Sim, com certeza. Bom, vamos falar um pouquinho desse recente trabalho seu. Antes de a gente chamar a atenção pra ele na tela, eu queria que você me falasse um pouco dele, desse filme recente, que é Terra Querida. Ah, incrível, gente. Fala pra mim dele. Inclusive, eu queria mandar um beijo pro meu amigo Franklin Pires, que é o diretor, né? Ah, eu amo. Gente boa. Que é o diretor do nosso espetáculo, do filme, no caso. Do espetáculo também, gente. Vai ter a batalha do Gene Papo agora, dia 30. Teatro 4 de setembro já fazendo meu merchan também. Enfim, o filme Terra Querida foi um convite muito especial que eu recebi em 2019 pra fazer. Nessa época, eu tenho uma história super interessante pra contar, que eu tinha um cabelo cacheado, muito grande, volumoso. Uma coisa, assim, sabe, espetacular. E aí ele me chamou, olha, eu tenho um papel pra ti no meu filme. Era uma série na época, mas pelo corte de recursos acabou sendo compactuado num filme. Olha aí na telinha. Mas, é, essas são as imagens das gravações. Realmente muito lindo. Sim, só que esse é botado, viu, gente? Gente, verdade. Vou explorar. Muito bom, muito bom. Esse aí, ele fez pra mim, que ele mandou colocar um cabelo em mim, porque eu fiquei assim, do nada. Dois anos depois, né, porque foi 2019, quase três anos depois, a gente foi gravar. E aí, ele queria que, porque queria que eu fizesse papel, então, acabei tendo que colocar um cabelo por tiço, sofri bastante, mas tá incrível. Mas ficou maravilhoso. Lindo de se ver. E como é que as pessoas podem assistir esse filme? Então, esse filme tá em processo ainda de edição, né? Sim. Acho que vai sair final do ano ou próximo ano, porque é um processo bem árduo de edição. Mas o filme é uma história incrível. Fala-se pra Batalha do Gênio e Papo, não posso falar muito, né? Sim, claro, a gente tem que guardar, a gente tem que guardar um pouquinho. Sim, mas olha, eu acho super interessante essa coisa de, que ele sempre traz, inclusive, vai enaltecer o trabalho dele, porque ele é maravilhoso mesmo. Não, ele é maravilhoso. Vai enaltecer. E assim, um trabalho que a gente fala sobre as pessoas que viveram naquela época, mas o outro lado, sabe? A gente não fala de português, a gente fala de piauiense que viveu, que lutou e que morreu, né, pra lutar pela nossa terra. A gente tava essa semana passada falando a respeito disso. A gente trouxe um escritor pra cá, não foi isso? E a gente comentou justamente sobre isso. Por que que a gente vive uma história dentro do Piauí que não pode ser contada com a história do que o Piauí realmente viveu? Bem aqui em Caxias. Caxias viveu, o Piauí viveu e a gente não ouve. É como se as pessoas quisessem esconder o que aconteceu. Sim. E o que aconteceu tem que ser contado. E por que não ser contado também pra que as nossas crianças, pra que o Brasil conheça a história do Piauí? Que interessante. Então eu acho que terra querida pode ser algo que venha chamar atenção pro Brasil. Eu também acho. Sabe? Pra que as pessoas conheçam a nossa história. Porque quando falam do Piauí, falam de uma forma tão vaga, falavam, de uma forma tão vaga, que sinceramente, realmente tem que conhecer a história. Sim. Pra saber que ela é muito mais do que uma terra, uma terra querida. É uma terra querida, gente. Não é verdade? Quando for pra lançar o filme, eu quero que você venha aqui lançar com o Frank. Sim. Pra gente dar esse valor todo especial. E eu quero desde já te parabenizar como mulher. Muito obrigada. Dentro do teatro, dos filmes, tá? E dizer pra você que aqui no Bom Dia tem espaço. Enquanto eu estiver aqui, estamos juntas. Obrigada. Tá bom, minha linda? Quem quiser conhecer um pouco mais da sua história, quem quiser saber um pouco mais do que você faz, vai aonde? Gente, eu tenho as minhas redes sociais, que são o Instagram, o Facebook, o Instagram mais usado hoje em dia, né? Que é o Lua de Luz, que é lua.deluz, com dois vezes no final. Me contatem por lá, que eu tô sempre por lá. Quem quiser conhecer um pouco da minha história, dos meus trabalhos. É o meu portfólio aí virtual, né? Muito, gostei muito, muito, muito. E eu já tô louca pra assistir esse filme, já gostei só em olhar, vocês não gostaram não, já tô curiosa. Muito obrigada pela sua presença e continue aqui com a gente.